Aqui neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como usar a ferramenta Liquor. Esta ferramenta é muito usada para você poder estar emagrecendo, engordando ou ajustando a sua composição. Como de costume, vou aqui na ferramenta Mover e vou dar dois cliques para removermos o cadeado da imagem. Vou vir em Filtro e vou vir aqui em Liquify, podendo usar também o atalho Shift-Ctrl-X. Dentro de Liquify, eu tenho aqui a ferramenta de Pucker, eu tenho a ferramenta de Inchaço, a ferramenta de Mover para a Esquerda, também tenho a ferramenta de Reconstrução e a ferramenta de Urdidura para a Frente. Primeiro vamos começar aqui na ferramenta de Encolhimento, na PuckerTow. Aqui eu tenho o tamanho do brush, do pincel, que eu estarei usando na composição e dependendo do tamanho da minha imagem, é o pincel que devo usar. Aqui nesse caso, vou estar usando o pincel em 300, vou até diminuir mais um pouquinho para 200 e vou lá, vou retocando. Como vocês podem ver, a cada clique que eu dou, a ferramenta dá uma enrugada, dá uma emagrecida. Aqui eu vou diminuir mais um pouquinho, porque eu quero ser mais preciso aqui nessa região. Embaixo. Olha que legal. Aqui já vai dando uma cara legal. Beleza. Aqui, como eu disse para vocês, é a ferramenta de Inchaço. Do mesmo jeito que eu retiro, eu posso estar colocando. Está vendo só, galera? Se eu quiser aumentar o olho, para vocês terem uma noção. Legal. Agora aqui, é a ferramenta de Mover. Eu posso clicar e arrastar. Eu estarei movendo sem perder a resolução do arquivo. Essa é a ferramenta de Mover à esquerda. Aqui, eu tenho o dedo, que no caso é a ferramenta de Dirdura. Eu posso vir aqui e estar ajustando no local onde eu vim emagrecendo. Ou engordando. Eu posso estar ajustando com essa ferramenta. Clicando e arrastando. E na ferramenta de Reconstruir, ele vai voltando ao normal. Da maneira que estava. Então, galera. Esse painelzinho aqui é muito importante. Caso você queira estar emagrecendo, estar inchando, estar aumentando os olhos de alguém. Você pode estar usando esta ferramenta. Eu acho ela interessantíssima. Sempre tem usado. Vocês podem ver o resultado dela. Muitas revistas usam essa ferramenta. Em ensaios fotográficos. Casamentos. Entre outras coisas. Então, é isso, galera. Essa é a ferramenta de emagrecer. Engordar. É a ferramenta Liquify. Que é muito usado no Photoshop. Aqui vocês podem ver como estava. Vocês podem ver que ele perdeu uns quilinhos aí. É óbvio que eu não vou usar essa imagem para nada. Eu só estou mostrando a ferramenta para vocês. Mas vocês têm que ir treinando para você estar chegando em resultados melhores. Mas dá para vocês ver aí a diferença que a ferramenta faz na imagem. Beleza, galera? Então, neste vídeo era isso. Que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.